Olá, hoje o tema é a nossa relação de pais está muito ruim com os nossos filhos. Vamos entender um pouco mais pelo olhar sistêmico? Vamos lembrar da lei de Bert, as leis do amor, que temos a lei da hierarquia. Quem veio antes tem precedência. Outro dia eu ouvi uma cliente falando pra mim, ah, o meu filho isso, o meu filho aquilo. Eu falei, então, vamos ver a sua relação com o marido? Você e seu marido vieram antes dos filhos. Como? Não, peraí, os meus filhos estão em primeiro lugar. Então, na hierarquia, o casal veio antes dos filhos. Quando a relação amorosa do casal é forte, também se faz forte a relação de pais para os filhos. Os filhos se sentem fortes quando vem a relação amorosa forte dos pais. Quando a relação amorosa do casal é boa, a relação de parentalidade é boa. Os filhos têm uma vida boa, são felizes, amam os pais, porque é o reflexo. Agora, quando não há amor do casal, ou até engravidou e cada um vive sua vida, normalmente nós vamos ter aí uma relação de pais muito dolorosa. As pessoas vão ter esse reflexo dessa falta de amor e de entendimento da relação de casal. O relacionamento de pais é o resultado do bom relacionamento do casal. O relacionamento do casal é o resultado do casal. O relacionamento do casal é o resultado do casal.